Cara, eu preciso falar sobre o CO2 líquido. Muita gente chega lá pelo direct no Instagram comentando e falando que comprou um CO2 líquido. E, na verdade, esse vídeo é um vídeo talvez de utilidade pública para muita gente que pode estar sendo enganado por algumas marcas por aí. Eu vou ser bem objetivo. Eu preciso te falar, CO2 líquido não existe. Pelo menos na forma que você está acreditando que exista. O CO2 só fica líquido quando a gente coloca ele em um dispositivo onde tem uma alta pressão, onde ele se liquefaz. Porém, se a gente abrir esse dispositivo, automaticamente ele vira gás novamente. Esse produto, o carbono líquido também, chamado de CO2 líquido, ele não é um produto específico para melhorar o desenvolvimento das tuas plantas. Na verdade, esse produto que no rótulo está dizendo pelas marcas que serve para melhorar o desenvolvimento das plantas é simplesmente um algicida. O carbono líquido que tu compra, ele é um algicida. Henrique, eu não acredito em ti. O fabricante está dizendo que é para as plantas, vai desenvolver minhas plantas e que substitui o CO2 convencional, que é aquele de garrafada que a gente faz em casa ou de cilindro. E eu te digo que é uma mentira. Ele simplesmente é um algicida. E tu pode fazer o teste na tua casa. Tu pode pegar e administrar esse produto diretamente em alguma das tuas plantas. Ou tu pode pegar uma seringa, pega e coloca o produto em uma seringa e coloca e aplica diretamente na folha da tua planta. E depois tu vem aqui nesse vídeo e me diz o que aconteceu. Cara, a gente tem que ficar muito esperto e precisa pesquisar antes sobre os produtos que a gente anda comprando aí no mercado e muitas vezes a gente está sendo enganado. Cara, realmente isso é um negócio muito sério. Eu vejo mais de uma marca, são algumas marcas e umas três marcas bem conhecidas onde eles estão falando nos rótulos que o carbono líquido que serve como um algicida para controle de algas, não são todas as algas, tá? Mas serve apenas para controle de algas, serve para melhorar o desenvolvimento das plantas. Não caia nessa. Se tu quer fazer com que as tuas plantas se desenvolvam, se elas têm uma demanda maior, se tu quer fazer com que elas cresçam mais saudáveis, coloca um CO2 normal, que é o CO2 verdadeiro. O CO2 de cilindro, o CO2 de garrafa, se tu fizer em casa, injeta dentro do teu aquário. O carbono líquido, ele é um algicida. As plantas, elas aguentam o tranco. E não são todas as plantas que aguentam o CO2 líquido. O CO2 líquido não. O carbono líquido, chamado carbono líquido. Então, se a gente pegar plantas como valisnéria, cabombas, onde tem essas folhas mais delicadas, tu vai ver que elas praticamente definham. Então, o carbono líquido nada mais é do que um algicida. Ele é muito bom, tá? Mas ele é vendido com a intenção errada. Então, se tu administrar ele continuamente dentro do teu aquário, tu consegue evitar alguns tipos de algas, mas ele não vai fazer nada pelas tuas plantas. Nada para que elas se desenvolvam mais em comparação, por exemplo, com o CO2 injetado. Em qual situação um carbono líquido, ele pode ser bom para tuas plantas? Numa situação, por exemplo, que teu aquário está tomado por algas e em cima das folhas da tua planta esteja com algas e as tuas plantas não conseguem pegar a luz ali para fazer a fotossíntese. Possivelmente, se tu for administrando ali o carbono líquido, tu vai ter uma diminuição desses algas e as tuas plantas vão poder prosperar mais. prosperando mais, vão crescer mais, vão absorver os nutrientes em excesso na água do teu aquário e assim vai diminuir algas também e vai fazê-las crescerem mais, mas indiretamente. Então, esse é um assunto que precisa ficar bem claro para todos. CO2 líquido, carbono líquido e veja vídeos de outras pessoas, de outros canais de aquaristas, de outros aquaristas realmente competentes na arte de aquapaisagismo e tu vai ver o que eles falam do que realmente é o carbono líquido. Esse é um assunto que eu já fiz com bastante ênfase dentro do e-book, que é o Guia Definitivo das Algas. Dentro do e-book, o Guia Definitivo das Algas, não sei se tu já tinha essa informação, dentro do e-book tem um link onde eu fiz um vídeo. Então, na aquisição do e-book, tu também tem a aquisição de um vídeo. Nesse vídeo, que é um vídeo onde eu leio todo o e-book, o Guia Definitivo das Algas para ti, lá dentro eu falo especificamente de uma alga, que é a alga peteca. E dentro desse assunto de alga peteca, eu entro na questão do uso do carbono líquido e lá dentro eu mostro exatamente qual que é a composição e do que ele é feito e para que ele serve. Então, se tu não acessou ainda o Guia Definitivo das Algas e quer ver o vídeo completo, que lá dentro do e-book, que é realmente um resumo onde eu leio para ti, é mais de uma hora de vídeo, eu vou deixar aqui no primeiro comentário fixado o link para que tu consiga adquirir e consiga entender mais que CO2 líquido e o carbono líquido que é comprado aí no mercado não tem absoluta nada a ver uma coisa com a outra e carbono líquido não substitua o CO2 de cilindro no teu aquário.